Olá galerinha do YouTube, como eu falei, eu ia fazer o vídeo da Baleia ontem, mas talvez eu ia fazer ou talvez não. Eu falei que provavelmente ia ser ontem, mas não deu tempo de eu fazer, eu ia falar sobre os 50 desafios. Mas, eu vou marcar um dia ainda pra ela fazer isso, e ainda vou falar os meus desafios, qual que são, já tá liberado. E, nós estamos no nono episódio de musical, que já tá chegando no final, que é, ó, talvez o último episódio não vai ser semana que vem, não vai ser semana que vem. Vai ser na outra, porque ainda tô ensinando aquela música em inglês. Então, porque afinal, vai ser, na musical 10, episódio 10, vai ser uma música em inglês. Ou, ó, inglês, ou, ou espanhol. Inglês ou espanhol. A menina nos comentários, a enfermagem pediu inglês, mas, isso é bem difícil, mas eu tô ensaiando. Por isso que não vai ser na semana que vem, afinal, vai ser, vai ser, vai ser a outra, a outra que vem. Ainda não sei a lá, tá direito. Aí vai ser, não vai ser nessa quarta que vai vir agora na outra. Aí, vou ensaiar ela. E, se o inglês sair bom, bom demais. Se ele der certo, eu tento cantar um espanhol, que é bem mais fácil do que o inglês. Eu acho que é bem mais fácil do que o inglês. Mas, vamos começar com o nosso episódio, né? Vamos cantar a música. E, escreva aí no canal, dá seu like. Escreva no comentário o que vocês querem ver, desafios. Quando acabar essa série aqui, galera, nós temos que fazer uns desafios aí. Fazer muito, muito, muito desafios. Vamos começar com a música. Aí, a gente vai cantar O Maior Troféu de Damaris. O nome da música é O Maior Troféu de Damaris. O nome da música é O Maior Troféu de Damaris. Com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde ele me tirou. Um projeto falido que ele investiu. A construção da minha história, ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história. Vou encontrar o maior troféu. É no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem. Ver a certeza que Deus irá me chamar. O Maior Troféu é saber que um dia. O coração é leste e eu irei cantar. A eternidade será só o começo. Quando o meu mestre o abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história. E o meu troféu será lá no céu. O maior troféu é saber que um dia. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem. Ver a certeza que Deus irá me chamar. O Maior Troféu é saber que um dia. No coração é leste e eu irei cantar. Na eternidade será só o começo. Quando o meu mestre o abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. O Maior Troféu é saber que um dia. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem. Ver a certeza que Deus irá me chamar. O Maior Troféu é saber que um dia. No coração é leste e eu irei cantar. Na eternidade será só o começo. Quando o meu mestre o abraçar. Mas o Maior Troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem. Ver a certeza que Deus irá me chamar. O Maior Troféu é saber que um dia. No coração é leste e eu irei cantar. A eternidade será só o começo. Quando o meu mestre o abraçar. Abraçar. Quando o meu mestre o abraçar. Quando o meu mestre o abraçar. Galerinha, essa foi a música. De O Maior Troféu de Damares. Galera, então inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Inscreva aí amanhã. Vai ser o último episódio. E vocês podem escolher também. Vai ser inglês, lógico. E eu queria que vocês escolhem esse inglês aí. Nos comentários. Vai ser inglês. Ah, eu estou ensaiando uma? Eu estou. Mas talvez vocês escolhem uma aí. Até que é bem mais fácil. É que eu estou ensaiando. Que é de si. É de tianda linha. Tianda linha. Só que eu não. É de si. Mas aproveitar mais ou menos. Mas vamos lá. Até o próximo vídeo. Valeu por todos. Que vocês já assistiram. E aproveite o dia. Falou.